Música O que é prazeroso estar aqui, claro que é reviver o passado. E eu, tudo que já foi dito pelos companheiros aqui, eu vou destacar a repressão da Universidade Católica. Você foi, eu acho que uma das mais pesadas, eu passei por ela porque o meu departamento, eu sou assistente social. Então nós tínhamos lá o curso de serviço social, a cadeira, o departamento era regido por uma senhora de extrema grosseria, vamos dizer assim. Eu posso citar o nome dela, talvez, porque ela representa, pra mim, no meu caso, uma violenta repressão. Raquel Medre Gonçalves, esse sobrenome aí dá pra ter uma ideia. Que família que é? Bom, eu não pude voltar a estudar. Eu tinha sido expulso. E pra voltar a estudar, apesar da Alvará, eu tive que contar com o apoio de advogado pra ir lá comigo e determinar, ou pelo menos forçar legalmente, a minha readmissão. Só que eu tive que voltar a estudar lá atrás, como se fosse fazer um novo curso. Reiniciar. Se bem que o segundo ano, eu já tinha acabado o segundo ano, porque fomos presos em dezembro. Então, teoricamente, eu teria completado o segundo ano. Só que eu tive que voltar e eu recebi uma cadernetinha de encargos. Eu não podia participar do diretório, não podia ter carteirinha de estudante. Eu desenhava bem o Fradinho. Na época eu era... Eu desenhava bem. Hoje eu não sei mais fazer. Mas o Enfio, os dois Fradinhos, desenhava muito bem. Então, era muito usado pra convocar pra uma reunião, uma assembleia, ou alguma manifestação. Então, eu usava muito Fradinho. Os dois Fradinhos. Então, uma vez eu participei, entrei no diretório, e imediatamente eu fui chamado à secretaria e lá recebi uma cartinha do SNI. Não sei se... Estava lá assinado. O senhor foi visto entrar no diretório estudantil, porque eu não podia ter carteirinha, nem participar de nada, nenhuma atividade. Eu tinha que ficar numa cadeira especial, numa sala de aula, e eu não podia nem olhar pro lado, vamos dizer assim, nem falar algum comentário, alguma coisa. Bom, aí chegou a época de estágio. Então, eu recebi... Essa cartinha, a famosa cartinha do SNI, eu recebi duas vezes. Era o último aviso. Não sei o que poderia ter acontecido com isso. Talvez fosse expulso. Mas aí já não... Talvez não, mas só a forma de fazer era constrangedor. Então, eu recebi uma cartinha, me chamaram lá, olha, teu estágio vai ser esse aqui. Quando eu olhei, era o último lugar possível e imaginado que algum estudante possa aceitar fazer. O hospital psiquiátrico Adalto Botelho, que na época era o sinônimo de hospício da Idade Média. Com dois mil pacientes, e eu fui encaminhado pra lá. Uma cartinha, estágio obrigatório, teu lugar é esse, e te vire. Bom, cheguei lá, tinha um diretor muito legal, me recebeu, e disse, olha, você vai fazer as 12 horas, programadas semanais, e você está livre pra fazer as tuas 12 horas. Aí, mais uns dois, alguns meses depois, chegaram dois coronéis pra comandar o hospital. Eu não sei qual motivo. Um coronel médico, só que não era psiquiatra. ele era ginecologista. E o diretor administrativo, um coronel, que era do SNI. E me chamaram lá, olha, você está, você está sob nossa vigilância. Nós estamos aqui por tua causa. Não sei bem qual motivo, não sei o alcance disso. Só sei que as coisas foram, então eu tive um regime de vigilância lá dentro, e como era estágio obrigatório, em comum a doença com a universidade e tal, eu não entendi bem o que os dois estavam fazendo lá. Claro que depois, não sei se eu podia dizer isso, mas eu ouvi alguém dizer, talvez o companheiro nem, talvez nem exista, mas em Curitiba, não sei mais o nome dele, ele disse que possivelmente pessoas torturadas daquele método terrível, não o físico, mas o mental, que é aquela da despersonalização, estivesse lá nesse referido hospital. Então, eu fiquei uns bons meses olhando nos olhos dos pacientes crônicos, aquele que não falava mais nada, aquele que ficava deitado nos pátios, com quem eu tive um trabalho, vamos dizer assim, de ressocialização, que eu consegui fazer, de tirar pacientes para devolver para as suas casas, seus endereços. Então, eu olhava nos olhos de pacientes, quem sabe fosse esse, talvez, que eu não tinha prova nenhuma, e também a fonte esvaiu-se por aí, eu não sei, mas guardei na minha cabeça que era possível que tivesse pacientes que foram alojados lá após torturas que causavam, vamos chamar, doença mental, catalogada como doença mental, mas ficava sem falar, sem reagir, ficava um zumbi na gíria nossa lá. Bom, então, eu consegui, como o Manfim falou, consegui me formar, não foi fácil, tive que repetir, a minha junta, eu tive que apresentar um trabalho, a junta examinadora não aceitou, depois, por acaso, essa senhora diretora saiu e entrou uma outra pessoa extremamente bondosa, vamos dizer assim, mais amigável, mais simpática, que estava já um período mais de abertura, então, passei, apresentei meu trabalho e tal, e continuei, daí fui nomeado e tal, e saí do hospital agora há pouco tempo, pelo tempo de serviço. Bom, só para contar mais um fato, quando eu saímos da prisão, junho de 70, foi, né? Ah, sim, você ficou mais, porque nós saímos juntos, junho de 70, 17 de junho, em plena Copa do Mundo de 70, logo depois, eu não tinha onde ficar, não tinha familiar, não tinha nada por aqui, eu fui na casa do estudante. Então, eu saí da casa do estudante de manhã, e passei pelo passeio público, na saída, ali naquela rua, próximo ali, perto da reitoria, aqui atrás, eu fui para um jipe, e eu fui preso. Fui encapuzado, algemado, e jogado dentro do jipe, e agora você vai morrer. Então, você imagina como é que a gente fica lá dentro. Um jipe, não tenho ideia, não consegui ver as pessoas, porque estava capuzado, eu sei que fui levado para cá, para lá, e daí me jogaram, eu sei que, eu fui na João Negrão, um, sete, eu não lembro mais o número, mas setecentos e pouco, lá era o local da DOPS, que era um famigerado local, sinistro. Fui levar lá para baixo, um porão, aí fui levado em uma sala, amarrado em uma cadeira, isso foi lá para as dez horas. E aí, fiquei à mercê do que estava acontecendo. Não tinha a menor ideia do que teria acontecido, o que era, o que não era. Volta e meia, alguém chegava, ameaçava, dizia, olha, você vai morrer, nós vamos levar você agora daqui um pouco, você vai sair lá para o, sei lá, nas quebradas, como se dizia na época. Cornal, João Negrão 773. Isso mesmo, sinistro, bem perto, hoje é outra coisa. E aí, passou o meio dia, eu olho em Mar na cadeira, aí chegou um cara lá, uma pessoa, agente, sei lá, e o delegado é o Zéias, Argal, o sobrenome eu lembro bem dele. E ele trouxe uma pessoa lá, falou, é esse cara aí? Ele olhou, bom, eu acho que é, tem o mesmo jeito, era alto e tal, e, eu não tinha ideia o que era. Aí, é ele? Eu acho que é ele sim. Bom, agora está? Bom, aí chamou outro cara, outra pessoa, mais tarde, lá para uma hora da tarde. É esse aí? Deixa eu ver. Eu acho que ele, esse aí é mais alto, aquele cara que estava lá, era mais baixo. Bom, eu já fiquei um pouco mais aliviado, porque talvez eu não sabia qual era o motivo, né? Bom, depois chegou a terceira pessoa, e olhou, disse, eu acho que é ele sim. Eu falei, espera aí, eu tenho um anjo da guarda, eu acho que me inspirou naquela hora, me chamou, eu disse, só posso perguntar uma coisa? Claro, eu posso. Estava gemado, o cara corria? Claro, ele estava correndo, eu não posso correr, eu tinha jogado futebol, que é uma atividade que eu desenvolvi lá dentro, então eu era solicitado, goleiro aqui, goleiro ali, e tinha jogado futebol na casa do estudante, então eu machuquei o pé lá, machuquei e dobrei o pé, então estava inchado, então eu não conseguia andar. Ah, está certo, então não é ele não. Então, aí que eu fui saber o que era. Tinha um, tinha um assaltado um banco, no portão, e eu estava no meio, estava com um suspeito. Então, só para dizer, o, o caráter sinistro, constrangedor, que a gente vivia, para voltar a estudar, e tal, foi, foi muito difícil. Esses mesmos coronéis, que estavam no hospital, tiveram vida curta lá, eles me puseram, me chamaram lá, e disse, olha, agora está a abertura, agora você vai, nós vamos deixar você em paz, vai estudar, vai trabalhar, nós vamos pôr você na folha de pagamento, e tal, e acabou, me formei e tal, e acabei saindo agora há pouco tempo. Então, só para, para encerrar, trabalho, eu fiquei, um ano, um ano e pouco, sem conseguir trabalho nenhum. Então, eu trabalhava em hotel em Foz do Iguaçu, pegava um bico lá, alguma coisa. Então, só para, para contar para vocês, um pouquinho da nossa vida, nós vivemos juntos, numa cela coletiva, e onde se formou um poderoso entrosamento, que eu tenho o maior carinho para aquele grupo, poderoso, que a gente um sustentava o outro. Graças a isso que a gente saiu, que talvez os companheiros que foram isolados, torturados, que a gente sabia que tinha, olha, foi presa uma menina, tal, num ônibus, tirado do ônibus, jogado lá na cela, tal, a gente sabia que podia sair de lá para, talvez para o IML, nem IML, saía como ignorado. Então, era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.